A mídia escolheu que essa petista foi assaltada no carnaval Ninguém comia picanha antes, hoje é uma carne normal, por isso que eu sou lula Não é normal alguém comprar um brinco que custa 280 mil Mas a Deolane comprou, levou ele pro carnaval, deixou o brinco cair no chão Uma alma honesta pegou esse brinco e não devolveu Parece até brincadeira, mas a profissão da doutora Deolane é advogar pra marginal Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido E uma amiga dela fez até música pra homenagear a marginal Depois de cantar pro marginal, essa cantora teve o seu colar de 100 mil roubado pelo marginal Lula defende que os autores de pequenos crimes devem ser humanizados Por isso é bonito ver esse povo que fez o L pagar o preço Se você quer me ajudar a combater o PT, compartilha esse vídeo e me siga